É, meus amigos, quem tem mais, tem oito. Olá, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, falemos de Lionel Messi, vencedor pela oitava vez da Bola de Ouro, a premiação mais antiga, mais tradicional do planeta bola. E que consagra o Messi como seu maior vencedor. O Messi agora ultrapassa o Pelé, os dois tinham sete bolas de ouro. O Pelé, simbolicamente, ele não tinha as sete, mas ele tinha sido reconhecido pela France Futebol retroativamente como vencedor em sete oportunidades. E o Messi agora encerra qualquer discussão sobre a quantidade de bolas de ouro e se torna o maior vencedor, muito obviamente, pelo que ele fez na Copa do Mundo. Lembrando, o recorte deste prêmio da Bola de Ouro era o recorte da temporada passada, ou seja, da temporada 22-23. Portanto, a Copa do Mundo estava dentro deste recorte e estava apta para a votação. Então, claramente, a Bola de Ouro levou muito o peso do título da Argentina, tanto que o Messi ganhou o prêmio dele e o Dibu Martínez também o prêmio de melhor goleiro. E o Messi era o favorito há muito tempo em basicamente todas as casas de aposta, inclusive na PagBet. Quem deu moral lá, quem fez fezinha cedo, conseguiu converter um negocinho maneiro. Lembrando, na PagBet, acertou, está pago, você saca em PIX a partir de R$20 e a aposta a partir de R$1, beleza? É o lugar mais prático, com ótimas cotações e que você consegue sempre falar com pessoas e que trata aposta de maneira muito justa e muito reta. Só deixe lá o que você pode perder. Casa de aposta não vai deixar você rico, não vai fazer você parar de trabalhar, nem é renda extra. É pura e simplesmente diversão e entretenimento e eu tenho muito orgulho de ter contrato e fazer parte de uma casa que trata a coisa como deve ser tratada. O link está na descrição do vídeo e você clica lá e faz o seu cadastro. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado, beleza? Mas falemos de Lionel Messi, o vencedor da Bola de Ouro pela oitava vez. Tem muita coisa para a gente falar desse prêmio, vou tentar destrinchar aqui os principais prêmios, tem muita coisa importante, muita gente fez história nesta Bola de Ouro, não só o Lionel Messi, mas a gente tem que falar do Vinícius Júnior, a gente tem que falar da Bonmati, que é a jogadora espanhola que ganhou o prêmio de Bola de Ouro e pela primeira vez um ser humano ganha todos os prêmios possíveis em uma temporada e eu chego já já. Mas o top 10 da Bola de Ouro ficou esse, Lionel Messi que ganhou pelo PSG, eles botam aí o Inter Miami, mas nada que ele fez no Inter Miami oficialmente contou para o prêmio. Haaland ficou em segundo por tudo que fez no Manchester City, Kylian Mbappé ficou em terceiro, Kevin De Bruyne em quarto, Rodri em quinto, Vini Júnior em sexto e aqui é a melhor colocação de um brasileiro desde o Neymar em 2017, isso é muito importante para o Vinícius Júnior. Julian Álvares em sétimo aqui, acho que tem um hype também enorme da Copa do Mundo, o Ozyman em oitavo, tudo bem, tenho dúvidas até se o Ozyman for o melhor jogador do Napoli, mas está justo, Bernardo Silvinono e Luka Modric em décimo lugar. E aí você tem nessa produção histórica da oitava Bola de Ouro, muita coisa legal que foi feita lá pela France Football para reconhecer algo que realmente é histórico, o Messi que desde 2006 é indicado, consegue pela oitava vez esse título. Em 2006, a primeira vez que ele apareceu no bolo, ficou em vigésimo e ele já tinha sido ali relevante, titular em pelo menos a primeira fase inteira do Barcelona campeão da Champions e tal. Em 2007 o salto já é gigantesco, ele sai de vigésimo para terceiro, no ano seguinte para segundo e aí a partir de 2009 ele consegue enfileirar quatro bolas de ouro em sequência, em 2009, 10, 11, 12. E aí vem 13, 14, o Cristiano Ronaldo diminuindo de novo a diferença. Em 2015, no ano em que o Messi volta a ganhar a Liga dos Campeões com o trio MSN, ele volta a ganhar. No ano seguinte ele volta a ser segundo, em 2017, segundo de novo. Em 2018 já há uma queda evidente. Em 2019 ele não ganha a Champions, mas ele volta a ser o melhor do mundo segundo a bola de ouro. Em 2020 não houve o prêmio, apesar de ter havido o FIFA The Best. Em 2021 ele volta a ganhar e aí muito de novo por toda a história construída na Argentina e o roteiro da Copa América. Em 2022 ele tinha ficado pela primeira vez fora da lista desde que entrou pela primeira vez em 2006. E agora em 2023 ele volta a ganhar a oitava bola de ouro. É surreal. E em 2021 e em 2023, claramente os roteiros, eles pesaram muito. E aí eu já racionalizei muito a bola de ouro, os prêmios individuais. Eu entendo que você precisa obedecer os critérios, é óbvio. E o critério da bola de ouro é prêmios coletivos, desempenho individual, carreira e classe do jogador. Isso que está lá escrito, né? Então vale muito o que ele joga e o que ele entrega para o jogo. Mas é óbvio que tocar as pessoas você não tem como calcular, você não tem como medir. Dibu Martínez ganhou o prêmio de melhor goleiro, por exemplo. Ele não é o melhor goleiro, ele não foi o melhor goleiro, ele sabe que não é o melhor goleiro e de todos os concorrentes e candidatos ele foi o que menos jogou. Dibu Martínez teve 30 e poucos jogos. O desempenho dele não foi ruim no Aston Villa, longe disso, foi bom até. Mas é óbvio que o que ele faz na Copa do Mundo é monstruoso, é gigantesco, é muito, muito, muito fora da curva, porque ele produz talvez a maior defesa da história da Copa do Mundo, que é a defesa do chute do Colomoni, que muda tudo. A defesa do Dibu Martínez, ela permite que o Messi ganhe o FIFA The Best, que ganhe a bola de ouro, que entre para a história, que a Argentina saia da fila. Assim, é tanta coisa envolvida e ele ainda depois depende nos pênaltis. Então, o quanto isso mexe com as pessoas, essa defesa ela vai ser tatuada, ela vai ser cantada, ela vai virar filme, ela vai virar fábula na boca das pessoas, contando onde estava, o que viu, o Dibu Martínez tatuou o lugar onde a bola bateu. Então, não tem como mensurar, não tem como medir o tamanho dessa defesa e o impacto que ela tem nas pessoas. Simplesmente, não tem como você medir. Então, realmente, assim, a gente está falando de um lance ou de um momento que vai além, que vai além. E eu até escrevi isso lá no Twitter, né? Botei um gifzinho do Dibu Martínez nos pênaltis, mas falei, a maior defesa da história das Copas garante a Dibu o prêmio de melhor goleiro na bola de ouro. Ele não é o melhor, mas difícil medir o impacto do que foi feito por ele na final contra a França. É um lance eterno. E aí, esses roteiros pesam muito, que é o que acabou pesando para o Messi ganhar. Se a gente fosse muito frio na avaliação, talvez quem melhor jogou por mais tempo na temporada e tem números estratosféricos de gol e assistência tenha sido o Mbappé. E aí, realmente, a diferença da premiação do Messi ou do Mbappé é o Dibu Martínez ter defendido a bola do Colomoni. Se ele não defende, se a França vira aquele jogo para 4x3, ninguém ia estar questionando que o Mbappé era um justo melhor do mundo. Então, o que a gente viu na bola de ouro era ou a consagração do maior de todos, do ponto de vista do prêmio individual, o Messi ganhando a oitava, ou o início de uma nova era, com o Haaland ou com o Mbappé. Então, seria histórico de qualquer forma. E foi histórico até por outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o roteiro venceu. O que toca nas pessoas é muito difícil fazer o que esses caras da Argentina fizeram na final da Copa. É muito difícil. E o Hazard falou sobre isso, que era muito contraditório ou surreal até pegar o melhor jogador, que era cobrado por não ganhar a Copa. Ele ganha a Copa tendo protagonismo na Copa e você não premiar isso como o melhor do mundo. E eu acho que o Hazard levanta um ponto. Porque o Messi, antes da Copa do Mundo, já jogava uma barbaridade. Ele desembarcou no Catar como o melhor do mundo ou no Top 3. Faz uma Copa que é eterna também. É uma Copa que, daqui a anos, a gente vai lembrar como uma das quatro maiores atuações individuais de uma Copa do Mundo ou uma das quatro mais impactantes, uma das quatro mais decisivas, um dos quatro roteiros mais insanos da história de uma Copa. E esse roteiro não seria premiado. Na bola de ouro. É difícil imaginar. E tudo que a France Football fez é, de fato, reconhecer essa coisa quase mitológica que foi vista no Catar, que é o conceito do Messi é infinito. E, realmente, o Messi símbolo, o Messi quebrador de recordes, é isso mesmo. Ele é um jogador para sempre. O tempo, ele vai tirar o Messi jogador, o Messi pai, marido, o ser humano. Mas o símbolo, ele é para sempre. E acho que a France Football quis reforçar o quanto o que ela estava premiando é histórico. E, realmente, está totalmente ligado ao que foi feito no Catar. E aí, a questão é, você daria esse peso à Copa do Mundo? É justo, não é justo? As pessoas quiseram comparar com o Iniesta, em 2010, ou com outros jogadores de Copa do Mundo, que ganharam a Copa, mas não ganharam a Bola de Ouro naquele ano. Isso aconteceu em 2010, aconteceu em 2014. Mas é diferente. Aconteceu em 2018, por exemplo, também. É diferente. Eu acho diferente. Primeiro que o Iniesta, na minha visão, não foi o melhor jogador nem da Espanha na Copa do Mundo. O Chaves jogou mais do que ele. Acho que o David Villa foi mais decisivo, mais importante, por mais que ele tenha feito o gol do título. Então, acho uma comparação diferente. A cobrança em cima do Messi era outra. O Messi estava conversando em outra prateleira de cobrança. Era quase... Era uma carga que ele levava. Eu estou no Olimpo dos jogadores de futebol, mas eu não tenho o maior título desse esporte. E agora ele tem. E não ser premiado por isso, isso ia parecer meio loucura. Eu até acho que está muito distante mesmo. Eu duvidava o quanto as pessoas iam ainda reforçar o título da Copa do Mundo na Bola de Ouro. Mas aconteceu. Aconteceu. O Messi levou. E aí fica a pergunta se agora ele oficialmente é o maior de todos os tempos. Eu coloquei lá no meu Twitter a artezinha feita pela Pagbet, inclusive, que já está gerando um caos. Mas é uma provocação, porque eu acho que o único realmente que pode ser comparado ao Pelé é o Messi. E aí, em termos de gigantismo, de relevância, de qualidade, a gente pode discutir em que prateleira a gente quer colocar cada um para debater. Mas realmente, acho que no todo, só o Messi reúne todos os predicados para brigar com o Pelé. E realmente, a Copa do Mundo, ganharam a Copa do Mundo não é fácil do jeito que o Messi ganhou. Com a idade que ele ganhou, com o time que ele ganhou, que passava longe de ser um dos favoritos, é realmente um roteiro para ser premiado, por mais que eu achasse que o Haaland fosse ganhar em determinado momento. Mas em todas as casas de aposta, repito, o Messi era tido e havido como favorito. Então, se sabia mais ou menos o peso que seria dado ao título da Copa do Mundo nessa eleição da Bola de Ouro. É um absurdo? Cara, eu acho que a gente, às vezes, precisa ir para o mundo real. Que realmente, o que fica na memória das pessoas, o que toca as pessoas, a única forma da gente ter a premiação ilibada, que ninguém ia questionar, é se a gente tivesse ali um ranking mensal, em que a memória estivesse tão fresca ali das pessoas, que elas votassem no impacto ali imediato, naquele mês. E aí a gente olhava agosto, setembro, outubro, novembro, até julho do ano, e visse quem foi o mais vezes eleito melhor do mês, ou quem teve mais pontuação entre os três primeiros de cada mês, e levasse a Bola de Ouro. Essa era a única forma de tornar menos subjetivo, por mais que continuasse sendo um prêmio subjetivo. E aí a subjetividade é um terreno que a gente não tem muito como padronizar. E no fim é o que toca as pessoas, é a memória que fica nas pessoas, e o que o Messi fez no Catar é uma loucura. Da mesma forma que o que foi feito pela Bono Mati é uma coisa surreal. A Bono Mati se tornou o primeiro ser humano a ganhar Champions, Copa do Mundo, melhor da Copa, melhor da FIFA, Bola de Ouro, melhor da UEFA, tudo no mesmo ano. Quem tinha chegado mais perto disso era o Luka Modric, que não ganhou a Copa do Mundo. A Bono Mati levou todos os prêmios possíveis e se torna o primeiro ser humano no futebol a varrer todas as premiações possíveis e imagináveis. É realmente uma parada surreal. Para passar a régua em outros prêmios, o Bellingham ficou com o prêmio Copa, de melhor jovem, sub-21, acho que a disputa era entre ele e o Muziala. Olhando para a temporada passada, se o prêmio fosse para o Muziala, não via problema nenhum. O Muziala, inclusive, foi campeão, coisa que o Bellingham não foi. Fez mais gols e deu mais assistências que o Bellingham, mas o Bellingham foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão, que o Muziala jogava também. Então, acho que está justo ali, não entrou, ou teoricamente não entrou, o que o Bellingham faz nesse início de temporada pelo Real Madrid. Porém, a foto que estava lá no telão, quando ele foi receber o prêmio dele, era uma foto dele com a camisa do Real Madrid. Eu até falei isso na transmissão, é muito difícil dissociar o que foi feito no início ali, que casou um pouco com os votos. Inclusive, tem tudo a ver com o prêmio que recebeu Vinícius Júnior, o prêmio Sócrates de ação social. O Vinícius Júnior foi premiado pelo Instituto que ele tem, que é um trabalho maravilhoso, mas, obviamente, ele também foi premiado pelo... E aí é onde eu falo que entra o que está no imaginário das pessoas, o que toca as pessoas, o que mexe com as pessoas. É óbvio que o Vinícius foi premiado também pelo trabalho de luta cansativa, mas incessante contra o racismo que ele viveu na temporada passada. E isso foi citado pelo Drogba no palco. Inclusive, o Vinícius falou sobre, falou que não queria ficar falando sobre isso toda hora. No fundo, o Vinícius virou um embaixador dessa briga que ele não pediu para estar no meio. Ele não pediu para ser esse embaixador, ele não pediu para ser esse símbolo de resistência. Mas ele virou, e esse símbolo foi reconhecido com o Prêmio Sócrates, mesmo que ele estivesse lá concorrendo, pelo Instituto que muda a vida de milhares de crianças carentes, que o Vinícius abriu as portas para dar oportunidade para essas crianças. Mas a luta dele contra o racismo é fundamental nesse prêmio, e estava a foto no telão do que ele passou no estádio do Valência, que se disse incomodado em simbolizar essa briga. Não bastasse tudo o que o Vinícius passou, todo o comportamento do Valência, o Valência ainda reclamou de estar ali, de alguma forma, associado a esse momento. O que é triste. Foi uma premiação histórica, por N razões. Acho que é muito importante ver o Vini sendo reconhecido, o Vini ficando em sexto lugar, a melhor colocação da carreira dele, a melhor de um brasileiro desde 2017. É legal ver as portas se abrindo para o novo. E aí vem um ponto que eu queria tocar, que eu acho bem importante no discurso do Messi ali, de melhor do mundo, de prêmio da Bola de Ouro. O discurso dele é um discurso de quem sabe a posição que tem, de quem tem essa noção. E foi quase um discurso de lenda mesmo, de um cara falando, estou me retirando, não sei quantas vezes eu estarei aqui no futuro, mas os novos já estão vindo. E aí falando do Haaland, falando do Mbappé, se colocando como essa figura consagrada, entendendo o lugar que ele está nesse Olimpo, nesse púlpito dos escolhidos, e que é um púlpito raríssimo de se estar. E eu gostei muito da postura do Messi, já falando de quem vem, de um legado de uma maneira ou de outra, de uma história. Acho que foi a vez que eu vi o Messi falar mais em premiação. Depois ele deu entrevista ao Beckler e à TNT Esportes da Argentina e também deu muita resposta, falou muito. Eu poucas vezes vi o Messi falar tanto, o que mostra que tudo que ele passou, inclusive de dolorido, de derrota, de crise que aconteceu no Barcelona, depois aconteceu na Argentina, o que ele vive ali em 14, 15 e 16, com a seleção é muito cruel. Ele inclusive abandona a seleção e naquela derrota ele consegue uma das suas maiores vitórias, que é o carinho do povo argentino, que até então ele não tinha tanto. E as crises no Barcelona, quando ele vira capitão, eliminações traumáticas, vai moldando um Messi líder, que é fundamental para as conquistas da Argentina em 21 e agora em 22, que resultam nesses prêmios individuais que ele voltou a ganhar. E parece tudo uma construção, um roteiro que a gente pode chamar de destino, sei lá como, mas parece que tudo conspirou para esse momento final do Messi infinito com as oito bolas de ouro. Inclusive, todo esse sofrimento que ele passou, ele fez questão de falar isso, e ele já falou algumas vezes sobre, a vida é sobre não desistir e tentar de novo. Se teve um cara que tentou de novo e não desistiu, foi ele na relação com a seleção. Então, o Messi, dos vencedores que a gente teve recentemente no futebol, talvez ele tenha sido o que a gente mais associou a momentos dolorosos, de choro de achar que, putz, será que ele consegue se reerguer? E ele se reergueu e consegue a oitava bola de ouro, que tem esse simbolismo da eternidade. Se você pegar o oito e virar de lado, ele vira o símbolo do infinito, que é o que exatamente fez a France Football em toda a sua identidade visual. Aqui, o oito invertido vira o símbolo do infinito, que é, segundo a France Football, o que o Messi se tornou ao ganhar o prêmio pela oitava vez. Se ele é o maior da história, eu não sei, mas é disparadamente o melhor que eu vi e o mais relevante jogador de futebol que eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira. O mais legal, falei isso na transmissão também, é que eu pude acompanhar a carreira inteira, basicamente, do Messi, junto com o meu filho, então, assim, a maior referência futebolística que eu tenho é a mesma do meu moleque. Então, isso é bastante especial e que bom que eu pude ver, trabalhar em vários jogos do Messi, trabalhar em momentos importantes e estar na transmissão dessa oitava bola de ouro. Muito, 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 muito foda.